Lula está preocupado com voto, viu, aqui no estado de Pernambuco e Brasil afora, Lula está preocupado com voto, pois é, então, diante dessa notícia, nos bastidores, aliados de Marília, apostam em presença de Lula no segundo turno, para frente popular, Lula não faria isso com os aliados, mas nos bastidores, aliados de Marília, apostam em presença de Lula no segundo turno. Vamos trazer a imagem aqui dos dois, Marília e Lula, enquanto a gente traz as informações complementares. Então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai subir no palanque da pré-candidata Marília Raiz, do Solidariedade, caso haja segundo turno na disputa pelo governo de Pernambuco. Esse teria sido o acordo feito para reduzir possíveis conflitos de agenda entre as pré-candidaturas da ex-petista Marília Raiz e do pré-candidato da frente popular Danilo Cabral, do PSB, que é o pré-candidato do governador Paulo Câmara, com visita de Lula, então, ao estado previsto, então, é nesta semana, minha amiga e meu amigo. Quem está desesperado para ter Lula no palanque é o PSB. Aqui nós estamos preocupados em tocar as propostas, afirmou Marília, então, na segunda-feira, durante uma festa no Recife, a festa, então, de oito anos do blog Ponto de Vista. Então, está aí, quem está desesperado para ter Lula no palanque é o PSB. Então, está aí, Marília Raiz é fazendo essa afirmação, minha amiga e meu amigo. Pois é, Lula, na realidade, minha amiga e meu amigo, volto a dizer, está preocupado é com voto. Lula não está preocupado é com Danilo, não. Então, se ele vai ou não subir no palanque de Marília, no eventual segundo turno, só o tempo é que vai dizer. Vamos esperar para ver, mas, então, está aí essas afirmações do pessoal de Marília, de Marília, porque Lula, na realidade, está preocupado aí, é com voto, viu? Não está preocupado com Danilo, seja lá com quem for, com frente popular, não. Lula quer voto, está preocupado, então, Lula é com voto aí. Então, está aí essas afirmações aí nos bastidores, aliados de Marília, apostando em presença de Lula no segundo turno. Para frente popular, Lula não faria isso com aliados. Então, está aí a frente popular atirando por menos aí, dizendo que cada momento é importante, gente. A cada semana é importante aí. Então, está aí Marília afirmando também, afirmando, então, quem está desesperado para ter Lula no palanque é o PSB. Então, está aí essa declaração de Marília Reis. Quem está desesperado para ter Lula no palanque é o PSB. Marília afirmando também que não irá atrapalhar, então, o momento do PSB, é o momento que o partido, a frente popular, tanto espera e, de acordo com as declarações aí da Marília, então, a esse desespero, essa vontade, então, de que, de fato, isso se concretize, que aconteça, então, que esse momento aconteça, então, esta semana, porque, de acordo com as palavras de Marília, quem está desesperado é o PSB, então, os aliados de Marília, eles insistem, então, dizendo que nos bastidores, aliados de Marília apostam em presença de Lula no segundo turno, em a frente popular, dizendo que Lula não faria isso com aliados. Eu digo, novamente, Lula está preocupado com voto, não está preocupado com o Danilo, com a frente popular, com o PSB, não, não, está preocupado com voto, então. Então, Marília está aí, liderando as pesquisas aí, uma média aí de 30 pontos, liderando todas as pesquisas aqui no estado de Pernambuco, enquanto isso, o Danilo Cabral, pré-candidato da frente popular, então, aí, com a média de 5% aí, gente. Pois é, então, aí, bem atrás aí de outros pré-candidatos aqui no estado de Pernambuco, na corrida, então, ao Palácio do Campo das Princesas, em 2022, gente. Eleição em 2022, agora 6h40.